A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, Léo! Boa, Léo! Tô boco do caralho! Boa! Boa bola, stop! Boa! Boa, Léo! Boa, Léo! Ei, hoje é alegria! Vem logo! Obrigado! O que é isso? Ei! Ei! Vai! Passa! Vai no chão! 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 Bora, Gabriel! Vai no chão! 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 Vem! Vem! Vai no chão! 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 Roda ela! Roda ela! Chegada! Ei! Ele tá aqui! Ele tem qualquer opção! Eu falaram! Aí eu falei que tá bom! Precisa parece! Tinha bola dentro dele! Rodão! Vai no chão! Vai no chão! Felipe! 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 5 metros! Ah, caralho! Que aconteceu? O que aconteceu? Vem, trabalho! Vem! 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 Vem à esquerda! Vira o jogo! Aperta o braço! Cadê o Léo? Tem que subir aqui! Tem que subir aqui! Vem! Vem! Atrapa! Atrapa! Vem! 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 Passa! Passa, cabrão! Vem! Vem! Vai, vai! Vem! � Dunkler! Vem!! Vem, vem, vem! Vem, vem... Aqui! Vem! Tietil, aquece! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?